Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Mengão atrás de atacante da Premier League. Alexandro recusa propostas e quer jogar no Brasil. Cheat por JJ? Representantes de Delacruz chegam hoje ao Rio. Rodinei, só JJ cobrava Gabigol. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Você tem aqui as notícias vindo da Europa e de fora do Brasil. Primeiro, melhor e com mais qualidade aqui no Flamenguista em Portugal. Então não perca tempo, se inscreva no canal. E acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos. Sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal, na Europa de uma forma geral. E tudo que acontece fora do Brasil relacionado ao Flamengo, você sabe aqui primeiro. O Flamenguista em Portugal já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é do esporte, não é do Porto e nem do campeão Benfica. É o Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo e se inscreva no canal. Meus amigos, queria te apresentar um novo patrocinador do canal Flamenguista em Portugal, é a Betano. Meus amigos, a Betano é a maior e melhor empresa bookmaker de todo o planeta. Patrocinadora de grandes eventos pelo mundo. Por exemplo, a Copa do Mundo do Catar foi patrocinada pela Betano. A Copa do Brasil é a Copa Betano do Brasil hoje em dia. Aqui em Portugal, por exemplo, Benfica, Esporte e Porto são patrocinados pela Betano. Ou seja, empresa mais confiável que essa não há no mercado. Ah, eu queria te falar o seguinte. Você clicando aqui no link da descrição desse vídeo, você vai poder entrar no site da Betano, se inscrever no site da Betano com o código FLAPT. E quando isso acontecer, meus amigos, você tem dois grandes benefícios que ninguém te dá. Primeiro, a Betano transmite futebol ao vivo. Então, você tem aí várias ligas do mundo que você pode ver na Betano. E o melhor de todos é o Bolão Betano, meus amigos. Bolão Betano é o seguinte. Você pode ganhar de 5 a 50 mil reais por semana sem investir um único centavo. Então, assim, você não pode deixar de participar do Bolão Betano usando aqui o FLAPT. Além disso, você fazendo a sua inscrição aí com o FLAPT, você tem o seu primeiro depósito em dobro até 500 reais. Ou seja, se você quiser botar 500 reais, a Betano te dá mais 500 reais para você apostar. Então, não perca tempo, meus amigos. Venha conhecer esse mundo do bookmaker, esse mundo das apostas, pela empresa mais confiável do planeta. Betano é a patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal. Eu tenho muito orgulho de poder fazer propaganda para eles aqui. Vamos lá, galera. Muita coisa para falar. Primeiro, eu queria pedir desculpas a você. A primeira vez que o canal fica aí três dias sem postar vídeo. Eu estava na Tunísia. Fui visitar, fui conhecer mais um país do mundo. A Tunísia é um país maravilhoso. Só que a internet lá não é essas coisas, não. Então, eu até me tentei algumas vezes postar notícias, postar vídeos para vocês. Não consegui. Então, peço desculpa pela ausência. Hoje, a partir de hoje, programação normal aqui no canal Flamenguista em Portugal. Então, mas meus amigos, meus amigos, tem muita coisa para falar do Mengão, né? E aí, meus amigos? E essa confusão toda, hein? Parece que a história se repete no passado, né? Começa a ter problemas de resultado. O Flamengo começa a não jogar bem. O Flamengo começa ali a ser questionado. Aí vem de novo, entre aspas, a Fla Fofoca, né? Aí já disseram que não se dá bem Davi Luiz e Gabigol, né? Que as coisas não estão funcionando, que existe ali panela de novo. Enfim, é uma história repetida já, meus amigos. É uma história repetida. Ano passado foi igual. Aí chegou o Dorival, ganhou tudo e acabou panela. Acabou grupinho, jogador que não se gosta. Enfim. Mas aí, meus amigos, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Primeiro é o seguinte, jogadores não precisam se dar bem. Eles precisam ser profissionais. Se um não gostar do outro, não tem problema nenhum. Agora, o Rodney, de certa forma, deu uma declaração ontem, né? No Charla Podcast, uma entrevista deliciosa com o Rodney. Quem não teve ainda a possibilidade de ver, assista. E aí ele falou uma coisa muito interessante, meus amigos. Que o Jorge Jesus era o único treinador que cobrava absolutamente todo mundo. Xingava, gritava com todo mundo. E aí, meus amigos, o Jorge Jesus, quem sabe aí não poderia ser um nome para disciplinar de vez o elenco do Flamengo. Abre aspas para o Rodney. O Jorge Jesus é diferente em todos os sentidos. Se tiver que cobrar da base ou do Gabigol, é a mesma coisa. Ele não diferencia. Fecha a cara o tempo inteiro. Treina forte, treina intenso. Primeiro treinamento que fiz com ele, o cara deu a bola no atacante. Eu fui correndo, todo errado. E ele fala, foda-se. Se eu com 70 anos jogo no teu lugar assim, estás a andar? Estás a jogar parado? O que é isso? E ele xingando todo mundo. Isso no primeiro tempo. Pensei, vamos ter problema com esse cara. Finalizou o que atualmente defende as cores do Olimpiakos da Grécia. Ou seja, meus amigos, se vocês querem alguém disciplinador de fato, alguém que cobra até o Gabigol, um dos problemas que estão sendo ditos aí é que o Gabigol, tem um grupo do Gabigol, o grupo do Davi Luiz, o Gabigol não gosta de ser cobrado. Aí tá, né? Quem tem moral realmente para segurar esse elenco? Se é esse o caso, eu não estou dizendo que é. Para mim, só tem um nome no mercado e esse nome é Jorge Jesus. Jesus, sinceramente, eu acho que seria o nome certo, aliás, eu digo há muito tempo. Aliás, mais sobre isso, meus amigos, eu vou fazer ou um vídeo ou uma live mais tarde aqui. Então se inscreva no canal porque pode ser muito importante aí que você ouça com mais profundidade a minha opinião sobre tudo que está acontecendo no Flamengo. A gente tem que saber separar notícia também, notícia, fato de opinião, mas mais tarde a gente fala sobre isso. Eu quero falar mais aqui sobre negociações com vocês, meus amigos. E aí é o seguinte, né? O Flamengo está atrás de reforços e precisa de reforços também, né? Mas parece, parece que a possibilidade do Delacruz jogar no Flamengo aumenta, né? O que que acontece? Hoje, representantes do Delacruz chegam ao Brasil para negociar com o Flamengo. É a notícia aí do Coluna do Flá, tá? O Flamengo está de olho no mercado da bola e foca na abertura da janela de transferências de inverno, 3 de julho. Antes mesmo, no início, o rubro-negro já se movimentou e encaminhou o acerto com o Nicolas Delacruz. Representantes do jogador chegam ao Rio de Janeiro nessa terça para dar continuidade à negociação. O clube está disposto a aumentar a proposta para contratar o Meia de 25 anos. De acordo com Sebastian Suro, jornalista que cobre o dia-a-dia do River Plate, até o momento, o Flamengo se propôs a pagar 12 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de reais, por Delacruz. No entanto, durante a reunião com os representantes do atleta, a proposta do rubro-negro pode aumentar. Vale destacar que Delacruz gostou do projeto apresentado pelo Flamengo e topa a transferência. Entre os empresários do Uruguai e a diretoria do rubro-negro é um desfecho encaminhado com base no contrato até 2027. Agora é convencer o River Plate. O River Plate detém 50% dos direitos econômicos do Delacruz e pede valores altos para negociar o Meia. Outra parte do percentual pertence ao Liverpool de Montevideo. Meus amigos, 12 milhões de euros pelo Delacruz é pela metade do passo. O Flamengo vai ter que ser muito habilidoso em negociar com os dois donos para ter o Delacruz. Vale a pena entender que o Delacruz é um jogador com problemas físicos. O Delacruz é um jogador que tinha toda a bola para jogar na Europa, o que sempre atrapalhou a vinda dele aqui para a Europa foram as questões físicas. As questões físicas sempre o atrapalharam. Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Mas eu falei anteriormente aqui, meus amigos, fazendo um parênteses com você, lembrando o Rodinei falando ali que o Jorge Jesus era o cara que estava expor em todo mundo, que era o grande líder dessa equipe. E aí, o Campeonato Turco não acabou ainda. Muitos campeonatos aqui de Portugal já acabou, da Alemanha já acabou. O da Turquia ainda não acabou. Mas está no final, três rodadas para o final e uma final de Copa. Só que, só que, cresce na Turquia, cresce na Turquia o nome de Tite como novo treinador do Fenerbahçe. É isso mesmo, meus amigos. Cresce na Turquia, os jornais turcos já repercutem que Tite pode vir a ser o novo treinador do Fenerbahçe, deixando o JJ livre no mercado novamente. Reunião de quatro equipes. Segundo reportagem do jornalista Bruno Andrade diz no jornal Turco, Tite ainda não tomou sua decisão clara sobre o futuro, ao sentar-se à mesa com o Al-Rilal da Arábia Saudita. Olimpiáticos da Grécia, Fenerbahçe da Turquia, um clube japonês, são os que querem Tite. Tite, que recentemente recusou a oferta do Corinthians, um dos clubes mais estabelecidos do Brasil, deve continuar sua carreira fora do país. O nome do técnico italiano, Vicenzo Montella, do Adamant Sport, ainda é mencionado no azul e amarelo. Ou seja, meus amigos, na Turquia já estão falando, já dão praticamente como certa, a saída do Jorge Jesus. A saída do Jorge Jesus é praticamente certa. Eu queria saber de você, meu amigo. No meio dessa crise toda, você gostaria de ver JJ vestindo novamente o mando sagrado rubro-negro, sendo treinador do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, os seus comentários e a sua participação sempre são muito importantes aqui no nosso vídeo. Eu vou dar a minha opinião. Para mim, só Jesus salva. Nesse momento, nessa tribulação que o Flamengo vive agora, estamos chegando aí numa crise que absolutamente não há precedentes na história recente do Flamengo. Para mim, a única solução de consenso e a única solução que pode trazer um ano melhor para o Flamengo e salvarem do resto desse ano é Jorge Jesus. Mas eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários também. Meus amigos, outro jogador que pode vestir o manto sagrado rubro-negro é o Alexandre. É isso mesmo, meus amigos. Jornais da Itália dizem que o Alexandre, que o contrato termina agora, falta uma rodada para a final do campeonato italiano. A Juventus foi punida lá em não sei quantos pontos, não vai participar de ligas europeias só do campeonato italiano mesmo. E o Alexandre não renovará, não renovará com a Juventus de Turim. O jogador fica livre no dia 30 de junho desse ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer time do mundo. Mas ainda não encontrou um caminho no velho continente, o que aumenta a esperança do Flamengo em contar com seus serviços. Além disso, o treinador Sampaoli, que já tentou contar com o jogador anteriormente, manifestou interesse em tê-lo em sua equipe. Essa oportunidade pode permitir que um grande jogador chegue ao Flamengo sem custos. Sampaoli, atual treinador do Flamengo, demonstrou interesse em contratar, contar com o Alexandre em sua equipe. O técnico já tentou contratá-lo por duas vezes quando trabalhava no futebol francês, o que evidencia a admiração que ele tem pelo jogador. A Alexandre iniciou a carreira no futebol brasileiro atuando pelo Santos, onde se destacou na lateral esquerda como um jogador talentoso e ofensivo. Suas boas atuações chamaram a atenção do Porto de Portugal, que contratou em 2011. No clube português, o jogador evoluiu e conquistou títulos nacionais e internacionais. Em 2015 foi para a Juventus, até onde ele está até hoje. Meus amigos, meus amigos, queria saber de você. Alexandre é o jogador de duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Você gostaria de ver Alexandre vestido no manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, sempre é muito importante. Eu vou dizer o seguinte, meus amigos, eu vou dar a minha opinião aqui para você. O Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas, meus amigos, é a última temporada dele como jogador. Ele até já deu uma declaração dizendo, olha, eu vou, esse ano eu vou ver se eu continuo. Se eu não continuar no Flamengo e eu paro de jogar bola. Ou seja, o Alexandre pode ser um substituto dele, vindo de graça. Tem 32 anos, ainda tem uns 3 anos. Um contrato aí de 3 anos para o Alexandre, vestindo o manto sagrado rubro-negro e disputando aí com o selecionável, jogador de seleção. Ainton Lucas é seleção agora, né? Já se valorizou. Então, sinceramente, eu traria o Alexandre para o Flamengo, sim. E você, escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Mas, meus amigos, o Flamengo quer jogador da Premier League, hein? O Flamengo quer contratar jogador da Premier League. O Flamengo não vai parar por aí, não, né? Notícia aí da galera do mundo rubro-negro. O Flamengo tem interesse em atacante rebaixado na Premier League. Próximo a abrir a janela de transferência, o Flamengo continua mapeando as opções de mercado para reforçar o elenco. Uma das posições carentes na equipe rubro-negra solicitada por Jorge Sampaoli é a ponta. Sendo assim, a diretoria tem o nome de TT do Leinster, da Inglaterra, em pauta, segundo o jornalista Jorge Nicola. O Flamengo, inclusive, já entrou em contato com o representante do atleta de 23 anos para buscar informações. O jogador pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado a um Leinster até o fim da temporada. O clube inglês, aliás, foi rebaixado da Premier League, portanto, não há chance de exercer o direito de compra que eles têm. Nessa temporada, o TT atuou por dois clubes, Leinster e Lyon. Na França, chegou em março do ano passado e ficou até janeiro. E disputou 40 partidas com 9 gols e 10 assistências. Eu vi, inclusive, ele jogar no primeiro dia do ano. Eu estava na cidade do Lyon. Vi uma partida que o Lyon perdeu até para outro time. O TT jogou muito mal. Com 9 gols e 10 assistências, já na Inglaterra, as oportunidades foram menores. Sendo 14 jogos, 10 como titular, somente um gol. E aí, a queda do Leinster fez com que ele tivesse muita dificuldade de continuar. TT pode assinar pré-contato com qualquer clube. Após o cenário de empréstimo com o Leinster, a TT volta ao Chacra Donetsk, onde tem contrato até dezembro. Ou seja, a partir de junho, o jovem pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Esse fator pode interessar ao Flamengo, já que não precisa desembolsar grana. Apenas o salário. O valor do mercado gira em torno de 25 milhões de euros. Ou seja, meus amigos, TT também é outro jogador que pode ser uma oportunidade de mercado para o Flamengo trazer. Lembrando, jogadores da Ucrânia e da Rússia, teoricamente, tem ali um mecanismo de solidariedade que a FIFA libera esses jogadores para outros clubes. E o contrato dele, assim como foi com o Varela, assim como foi com o Varela, o contrato do TT até o final do ano que vem. Ou seja, meus amigos, ou seja, ele pode aí realmente ser um jogador. Fica um ano como solidariedade e depois se torna automaticamente jogador do Flamengo, como foi com o Varela. TT, o jogo que eu vi, ele jogou mal, mas eu vi outros no Chacra Donetsk, que ele era um jogador bastante rápido ali, perninha esquerda. Pode ser ele, pode ser um cara para revezar com o Luiz Araújo, que o Flamengo já gastou uma grana alta aí no Luiz Araújo. Queria saber de você. Você gostaria de ver o TT vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Mais tarde, meus amigos, ou vídeo de opinião ou live sobre toda a crise no Flamengo e eu vou trazer mais informações e opinião para vocês. Isso que é importante você se inscrever aqui no canal. Muito feliz de estar aqui de volta. Espero que você também esteja. E vamos com tudo, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.